A nossa quinta do quadrinho BR está de volta e hoje com um pacote que veio lá de Jacareí, aqui no estado de São Paulo. Vamos abrir e ver juntos o que tem aqui dentro, logo depois da nossa vinheta. Opa galera, beleza? Cássio Vitti na área. Bom, sejam todos muito bem-vindos, principalmente você que está conhecendo o nosso canal, através desse vídeo aqui, sinta-se em casa, fique bem à vontade, mas eu quero te pedir um voto de confiança logo de saída. Deixe o seu like agora, acompanhe o vídeo até o finalzinho e se chegar lá na frente, você achar que o meu trabalho aqui não é bacana, você não curtiu o vídeo, aí você pode até tirar o like, tá bom? Mas aguarda aí, a gente volta a conversar sobre isso, mais lá no finalzinho. Olha só galera, recebi aqui um pacote do Jorge Campelli, o pacote veio lá de Jacareí, olha só que bacana, um pacote surpresa aqui para a gente ver juntos. Na verdade para vocês aí nem é surpresa mais, porque você já viu na thumb do vídeo, mas eu agora aqui, na hora que eu estou abrindo esse pacote, é completamente surpresa. Vamos ver o que tem aqui. O que eu posso dizer é que é relacionado a quadrinho nacional ou pelo menos obra nacional, tá bom? Antes de abrir o pacote, só quero lembrar todo mundo aí da minha parceria com a Amazon. Eu sempre deixo aqui na descrição do vídeo um link geral do canal, você pode entrar ali e comprar qualquer coisa, desde um chiclete até uma Smart TV 65 polegadas, o preço do produto para você não altera em nada. Formas de pagamento, parcelamento, se for assinante Amazon Prime, o frete continua grátis, você não é onerado em nenhum centavo. A diferença é que a Amazon abre mão de um pequeno percentual do valor da transação e me paga pela divulgação dos links. Poxa vida, cogite aí a possibilidade de me ajudar dessa forma, tá bom? Outra coisa que eu preciso lembrar a todo mundo aí é novidade, a nossa parceria com a loja Evolukit. Agora nós temos um cupom de desconto muito bacana para vocês. Entra lá no site, faz a sua compra e ao finalzinho você coloca ali o cupom MILHASEMILHAS, tudo junto, que você ganha 5% de desconto. Vamos lá, galera? Vamos abrir o nosso pacote aqui que os Correios da Alegria trouxeram para a gente. Vamos lá. Ó. Hum, são dois álbuns, são duas edições. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só que bacana. O extracurricular Cucaracha de Giorgio Capelli da editora Bila. Olha só que bacana. Eu já pirei com a capa logo de cara, galera. Que bacana. E tem aqui também, ó, rastreadores da taça perdida, o segredo da Julie Rimet, a famosa taça lá da Copa de 70 que desapareceu. Olha só que bacana, rapaziada do céu. Que legal. Que quadrinho bacana. Que arte incrível. Bom, vou mostrar para vocês. Vamos começar com essa aqui, ó. O extracurricular Cucaracha. Olha só. A capa. Aqui na última capa nós temos aqui uma página de jornal, ó. Ô, fofoqueiro. Sensacional. A edição muito bacana. Encapa cartão. Olha só que legal. Olha só que legal. Toda ela aqui, ó. Papel offset. Opa, tem uma dedicatória aqui. Olha só que bacana. Cássio, nessas páginas você conhecerá um super-herói ainda mais maluco do que o Deadpool. Até o Stan Lee quis aparecer na HQ. Abraços, Sérgio Capelli, 17 de julho, 2023. Olha só, galera. Que bacana. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Textos e desenhos, Giorgio Capelli. Cor, Enéas Ribeiro Correio. É, agradecimento aos meus pais, o Giorgio e a Maria do Carmo e a esposa Sandra. Olha só. Que bacana. Então a gente já viu aqui que é a história de um super-herói mais malucão do que o Deadpool. Olha só aqui, ó. Que legal. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui alguma referência para vocês conseguirem adquirir as edições, né. É, capa colorizada por Camila, tal. A Bila Editora, tem o site aqui, ó. www.editorabila.com.br Então entra lá, ó. Vê se vocês encontram essa edição. Olha só que bacana. Olha só os quadrinhos. Cara, muito legal. Muito legal. Arte bem divertida, bem divertida mesmo. Aqui tem uma freira. Ah, cara. Sensacional. Pelo que eu tô vendo aqui, é aquele estilo de humor, assim, que também não tem essas preocupações aí com politicamente correto. Caramba, né. Do jeitão que eu gosto. Olha aqui, ó. O rapaz aqui, ó. Entrou pela latrina. Cara, que da hora. Que quadrinho bacana, meu. Putz. Olha. Curti. Curti. A distribuição dos quadros na página, ó. Bem bacana. Negócio bem legal mesmo. Cara, curti. Jorge, que presentão, cara. Que legal. Curti pra caramba. A edição é toda em papel... Parece o offset, mas assim, ele tem uma gramatura muito alta. Muito alta mesmo. Bem legal. Bem legal. Não tem a numeração de páginas, tá? Então, eu não sei aqui exatamente quantas páginas são, né? Mas assim, a edição é bem parrudinha. Tem aqui no final uma página de curiosidades. Olha só. Sensacional. Olha aqui. Galera, que coisa bacana. A primeira impressão que eu fiquei é assim, ó. Divertidíssima. Vamos ver a outra aqui. Também da editora Bila. Que é o Rastreadores da Taça Perdida. Olha só. Aqui tem um... Tá escrito assim, ó. Em 1970, o Brasil venceu o tricampeonato de futebol e conquistou a Taça Gilles Rimet. Em 83, a Taça do Tri foi roubada, derretida e desapareceu para sempre. A missão deles, encontrar a Gilles Rimet. Olha aqui, ó. Que bacana. A última capa aqui, ó. É uma dupla. A gente já viu aqui que é uma dupla de personagens, né? Um é galã, atlético, charmoso, perito em artes marciais e esportes de ação. O outro é inteligente. Hahahaha. Ai, que legal. O que você faria se descobrisse que a Gilles Rimet, famosa Taça do Tri, roubada e derretida há muitos anos, talvez ainda existisse? E se ela, na verdade, estivesse escondida em algum canto do país? Tais suspeitas levaram Bovinho del Toro, playboy e subcelebridade, e Giovanni Mantovani, especialista em cultura pop, há uma perigosa investigação Brasil adentro. Se você já cansou de ler HQs que trazem sempre a mesma coisa, eis aqui uma aventura do jeito que deve ser, divertida e cheia de adrenalina, e também para quem gosta muito ou só um pouquinho de futebol. Cara, que bacana, que bacana. Essa aqui, a edição, ela é também capa cartão, mas o miolo já é no papel couché e a edição colorida. Olha só, que bacana. Essa aqui foi lançada em 2014, então eu não sei. Deixa eu ver a outra aqui, citei a data de lançamento para passar para vocês. Provavelmente em 2015, então são quadrinhos já lançados há bastante tempo. Eu não sei se estão disponíveis ainda ou não, né? Mas cara, que oportunidade bacana de conhecer esses quadrinhos aqui. Texto e desenhos do Giorgio Capelli e a colorização do Enéas Ribeiro Correia. Muito bacana. Opa, também tem aqui uma dedicatória. Cássio, vida longa ao seu canal. Espero que você se divirta com essa HQ de aventura com humor, tanto quanto eu me divirto com seus vídeos. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo, cara. Olha só, que bacana. Impresso na gráfica Agir de Curitiba. Olha só, que bacana. Também é da editora Bila, tá bom? Olha só. E a história aqui, ó, começa com um rapaz ali, ó, lendo o jornal. E a história começa dia 19 de dezembro de 83. Cara, que legal. Que legal. E o estilo de arte dele, do Giorgio, é muito bacana. Muito bacana. Lembra aqueles gibizinhos da década de 80, que eu lia bastante, né? Que inundavam as bancas de jornal. Olha só que bacana. Olha isso. E as cores estão muito legais. Muito legais. Nossa, que oportunidade legal de ler isso aqui, viu? Aqui, pelo visto, ó, eles estão dando um rolê aqui na selva amazônica. Apareceu uma cobra aqui, muito louca, voando pra cima deles. Olha só aqui, ó. A cobra deu um pulo. Acabou, acabou com a aberta. Acabou grudando numa árvore aqui, ó. Cara, muito legal. Galera, ó. O vizinho aqui, ele começou a furar a parede. Eu não sei se vai pegar no microfone ou não. Eu tenho que continuar gravando, tá bom? Porque eu tenho que... É o único momento que eu tenho pra gravar esse vídeo, tá? Eu tô gravando lá no domingo passado. Olha só. Eu tive que correr essa semana, porque a semana vai ser bem corrida pra mim. Vamos continuar aqui. Olha só que legal. A premissa da história é muito bacana. Essa edição tem numeração de páginas. Boa. E aí, eu não vou nem folhear até o final, porque eu não quero saber se eles encontraram a Júlia e o Rimeu ou não sem ler a edição. Então, deixa eu só ver aqui, ó. Ah, aqui tem os agradecimentos. Eu tô evitando de olhar pra última página ali. Tem uma página de agradecimentos. E aí, o final da edição aqui, ó. Cara, que edição bacana. Que edição bacana mesmo. Só pra ver aqui, ó. São 48 páginas dessa edição. Muito bacana. Cara, Jorge, olha. Adorei os presentes aqui. Quero te agradecer muito, muito mesmo. A oportunidade de conhecer o seu material. De ler o seu quadrinho. Que quadrinhos bacanas. Como eu sempre digo aqui, ó. Pra mim, não importa o ano em que foram publicados, tá bom? Como eu li esse ano, depois... Como eu recebi esse ano e vou ler esse ano. Depois que eu ler direitinho, eu vou sim fazer aí a indicação. Pelo menos de uma das duas, né. Ao prêmio canal milhas e milhas da HQ Independente, tá bom? Aguardem aí. Daqui um tempinho eu subo um vídeo com a resenha das duas edições. E fazendo a indicação aí de uma delas ao nosso prêmio. Jorge, muito, muito, muito obrigado mesmo aí. Pela oportunidade que você me deu de conhecer o material, tá bom? Eu sou apaixonado por quadrinho nacional e tudo que eu puder ler de quadrinho nacional me faz bem, me deixa feliz. Só lembrando pra todo mundo aí, ó. Dá uma entradinha lá. Eu não tive tempo de entrar, né. Porque vocês viram, eu abri o pacote e tô gravando. Então eu nem sabia que era da Editora Bila. Então entrem aí, ó, www.editorabila.com.br Pra vocês darem uma vasculhada aí se essas edições ainda estão disponíveis. Espero que sim, porque deve ser leitura divertidíssima. Porque sem ler o quadrinho, só pelo tipo de arte, por algumas coisas que eu vi aqui, vocês já viram aí que eu já comecei a me divertir de agora, tá bom? Bom, agora eu preciso conversar com você, que lá no comecinho do vídeo eu tinha te pedido. Pra deixar um like e acompanhar o vídeo. Tá aí ainda? Colocou o like lá no começo? Poxa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia até aqui no vídeo. Eu fico muito, muito grato mesmo, tá bom? Deixa aqui no campo de comentários o que você achou do meu trabalho. Se curtiu, se não curtiu. Se por acaso não curtiu, quiser tirar o like daí, não tem problema nenhum. Pode tirar o like, a gente não vai perder a nossa amizade por causa disso. Pode até colocar o dislike, combinado? Agora, se você curtiu o vídeo e decidiu deixar o like aí, nesse caso eu vou multiplicar os meus agradecimentos e fazer a você a minha reverência. Muito obrigado, tá bom? Aproveito essa oportunidade e te peço, então, o segundo voto de confiança. Se inscreve no canal, toca no sininho, dá uma navegada pelas playlists do canal. Eu tenho mais de 1.400 vídeos aqui. Tenho certeza que um desses você vai curtir. Bom, galera, foi isso. Muito obrigado a todos e nos vemos no nosso próximo vídeo. Não se inscreveu ainda? Tá perdendo tempo. Se inscreve aqui, ó, nesse botão aqui em cima. E eu deixo também dicas de vídeos mais antigos do canal. Me ajuda aí, assista um desses vídeos, deixa um like lá também. Sem mais delongas, fui!